Afinal, você é índio ou negro? Eu? Sou brasileiro. Mas quem é você? Se alguém quiser me conhecer O meu nome eu já vou dizer Lá na aldeia eu sou co-indio Remanescente de Sepete Arajou Sou guardião de todas as belezas Da natureza que Ameiro criou Eu sou filho de Pindorama Terra das Palmeiras, hoje é o Brasil Sou neto daquele que um dia Te recebeu de braços abertos Quando chegou em nossa terra Pindorama Te oferecemos carinho e afeto Sem pensar que o perigo estava perto Deixando um estranho dormir no mesmo teto Sou neto daquele que um dia Agora Para quem sabe eu vou lhe contar Eu sou fruto daquela Árvore que um dia mandaram cortar Para nunca mais brotar Para nunca mais brotar Os meus talhos foram cortados O meu tronco foi queimado Mas esqueceram de cortar a raiz Por isso Por isso Eu resisti Estou a ti Sou neto daquele que um dia Sou neto daquele que um dia Mesmo tendo Para quem sabe eu vou lhe contar E podem aplaudir E podem aplaudir Muito obrigado Ao coronavista Robson Miguel Sigam ele no instagram